Fala galera, Morsojo na área, e dessa vez é um vídeo diferente, é um vídeo de desafio. E o desafio funciona da seguinte forma, eu vou comentar curiosidades de um personagem desconhecido, e o primeiro que colocar nos comentários aí vai ganhar um coração no comentário e o comentário vai ficar fixo no topo. Não se esqueça também de se inscrever e dar aquele like pra ficar ligado, porque senão você não vai ver os desafios que tá acontecendo, mano. Bom, enfim, bora pro desafio. Nosso personagem desconhecido, ele... Esse personagem é difícil, cara. Os nórdicos acreditam que sua aparição marca o fim dos tempos. Foi enviado do passado ao futuro com a ajuda de um pergaminho ancião. Putz, agora ficou fácil, né? Eu não devia nem ter colocado essa dica. Seu irmão mais novo se chama Paturnax. Tá, agora ficou mais... Agora vocês já mataram, né, velho? Ele já foi considerado a joia da criação de Akatosh. E às vezes até confundido pelo próprio Akatosh. E ele também é conhecido como o devorador de mundos. Já descobriu? Coloca aí nos comentários rapidão, mano. Quanto antes, melhor. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. Valeu, gente. Vamos pra próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho